Música Fala galera, meu nome é Diego Luz, dia 22 agora, vou estar na festa da Imaculada, num show muito especial, junto com um monte de fera aqui da região, fazer um show em homenagem ao Renato Teixeira, estou aqui para convidar vocês para vir curtir esse show, que vai ser muito especial e está muito lindo, tá bom? Até lá! Música Música